Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo, tenha certeza Sou eu que ponho o bilhetinho de amor no seu carro Sou eu que me preocupo como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Quem te ama e quer estar a seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Quem te ama e quer estar a seu lado Sou eu que agrado tanto a sua família Sou eu, que me passa o toque pelo telefone Sou eu, que fica enziumado quando sai a rua Pois provoca elogios de todos os homens Sou eu, que te namoro sempre às escondidas Se sigo por todas as partes Se sigo por todas as partes, mas você não vê Um dia eu perco esse medo e chego com tudo Pra dizer que te preciso e só quero você Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar a seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar a seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Eu me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu, seu apaixonado Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tomei Caçador de corações Por você eu, seu apaixonado Eu sou eu, seu apaixonado Eu sou eu, seu apaixonado Eu, seu apaixonado Eu, seu apaixonado O que eu, seu apaixonado Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você, que não vi por onde andei Por você eu me tomei, caçador de corações Numa boate era quase meia noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando vi sentada em uma mesa uma mulher Com um problema igual ao meu Ao meu convite ela sentou-se em minha mesa Uma cerveja foi um brinde a nossa dor E na espuma que cobria os nossos copos Um velho amor seria o lugar a um novo amor Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Porém o dia amanheceu Ela se foi para um lado e para o outro Nunca mais ela quis saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu depressa com a espuma da cerveja Espuma da cerveja vai acabando aos poucos Espuma da cerveja quase me deixa louco Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invente um sonho porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro E veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Não me percute nada Não me percute nada Fique do meu lado Pode ser, pode ser que a vida faça uma surpresa E que esse amor Talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber o meu nome Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Não me percute nada Fique do meu lado Fique do meu lado Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Não me percute nada Fique do meu lado Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Eu sou igual a tantos Já arrabei e fui amado Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Não me percute nada Fique do meu lado No começo você me queria Eu não te queria Eu brincava com seus sentimentos Eu zumbava do amor Eu sabia que você me amava Era fácil demais Nem ligava Eu pensava que o mundo Era meu e que eu era o maior Quanto mais eu negava Me dar mais você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Na hora em que eu te perdi Eu me enganei Eu me enganei Agora eu sei que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Eu me enganei Eu me enganei Agora eu sei Que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Quanto mais eu negava Me dar mais você me queria Eu usei e abusei de você E você sempre ali Mas a roda do mundo não para E a verdade é um soco na cara Eu só vi que te amava Na hora em que eu te perdi Eu me enganei Agora eu sei Que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei Que eu te amava Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás Agora eu sei A falta que você me faz Eu me enganei Agora eu sei Que eu te amava Não percebi Não percebi E quando eu vi Não dava mais Eu faria qualquer coisa Pra poder voltar atrás É alta madrugada E eu contando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho E choro de saudade Embaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Sai dessa coração Coração Você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Olha amor Tô morrendo de saudade Coração Tanta com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor Eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar Olha amor Foram tantas por aí Tive as vezes Que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor Eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor A saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Vou com toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Vou com toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim e sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Deste mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade E uma saudade E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Diga logo o que te trouxe aqui Diga logo o que te trouxe aqui Que eu sou louco pra saber Que eu sou louco pra saber O que fez você mudar Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sara Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Que a solidão Que a solidão não doa Eu sou em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Eu não vou negar que estou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco aluminado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você E esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte E da minha E promete amor sincero Uma vida inteira Que com você Que com você O meu inverno Vira primavera Viva me jurando Estar apaixonada Cometeu o mundo A água só encontra o fogo E queimando esse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Olho nos seus olhos E emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem E até chego a imaginar Que não quer Que não quer me enganar Que me ama De verdade Mentes são bem Quando você fala Tão apaixonada Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes são bem Que parece verdade O que você me fala O que você me fala Vou acreditando Mentes são bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes são bem Mentes são bem Mentes são bem Não me ama de verdade Você mente também Você mente também Você mente também Que amea Que é uma irmã Que é uma irmã Mente Dizem No meio da conversa, de um caso terminando Um fala, outro escuta, os olhos vão chorando A lógica de tudo, é o desamor que chega Depois que um descobre, que o outro não se entrega E vai sair a rumo, as coisas foi na mala Enquanto o outro fuma, o cigarro na sal E o coração palhaço, começa a bater forte Quem fica não deseja, que o outro tenha sorte E hoje um do outro, a vida é toda errada O homem não se importa, com a roupa amarrotada E a mulher em crise, quantas vezes chora A dor de ter perdido, grande amor, que foi embora Mas quando vem a volta, o homem se arruma Mas barba lava o gato, se banha, se perfuma E liga pro amigo, que tanto lhe deu força E jura nunca mais, que vai perder essa moça E a mulher se abraça, com a mãe de sobre gato E põe aquela roupa, que agrada o seu amado E passa a tarde toda, um canto da beleza E cantar a luz de vernas, e amor de sobremesa E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que está vaziente E glória não tem jeito, e dúvida agora Da força da paixão, da força da paixão Que fez o coração, dois corações e uma história E perto do outro, a vida é diferente A solidão dá espaço, o amor que estava ausente Quem olha não tem jeito, de duvidar agora A força da paixão que fez Dois corações, dois corações e uma história A força da paixão que fez Dois corações e uma história A força da paixão, dois corações e uma história A força da paixão, dois corações e uma história Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Som usa no fogo Embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Som usa água e fogo Embate combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo Bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com de tudo Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Vou me deparar Morro de saudade Quando você sonhe Dá uma vontade de me dar seu nome Faço uma loucura Um mundo cessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Quero dos meus olhos Sigo o coração Eu te amo Eu quero você viver Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por uma vez Eu te quero ver Você pra mim Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder Com medo de falar Pra não te perder Vou me deparar Que morro de saudade Quando você sonhe Dá uma vontade De gritar seu nome Faço uma loucura Um mundo cessão Pra me sentir feliz Só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida É tanto que eu olho Sigo o coração Eu te amo Eu te amo Você É pra mim Se dizer Todo dia, todo amor Se o meu sonho É você Eu te amo É paixão que não tem fim Sou a vida por uma vez Quero ter você pra mim Eu sou a vida por uma vez Quero ter você pra mim Sou a vida por uma vez Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida por uma vez Seu carinho pela vida por uma vez Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que os perto do dia A vida nos separe De alguma distração Quero flores em vida Jesus fez comigo Iluminar As lágrimas de despedida Eu não estarei com o resto É churras Eu quero viver a vida Quero flores em vida Molidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Molidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Quero flores em vida Quero flores em vida Eu quero flores em vida Eu quero flores em vida Eu quero flores em vida Molidas no jardim do amor Eu quero flores em vida Ver a vida Quer flores em vida Molidas no jardim do amor Eu quero flores em vida O nosso amor É churras no jardim do amor O nosso amor O nosso amor Sempre ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô brincando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser Outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais 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 Eu já refiz meu caminho Tarde demais 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 Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Deixo a porta abrir Uma fachur cor de carne Um ressono azul Curtindo a sessenta O seu corpo E nada mais não muda De quebra demais na mão E toda cama que eu uso Solta você, solta você, solta você Teus olhos perros No espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Acordo sem você Fico falando para as paredes Até anoitecer Menina, galera, você tem um jeito De eu dizer E toda noite o meu quarto Vem entorpecer 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 Música 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 E a vermelha o mundo é pequeno demais pra nós dois E toda coisa que eu duro só da você, só da você, só da você E a noite no meu quarto é uma plana de subir Eu ouço o quarto da escada, eu vejo a porta abrir Você até não sei de onde eu sei bem me amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Se toda noite no meu quarto é uma plana de subir Se eu descer, se eu descer Se eu descer, se eu descer, se eu descer Música William Asilibeira de Fugaçóis Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de amar Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Mais um selo de qualidade No canal nostálgico Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar despedida Não vou te dar motivos Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Tchau Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha a tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Essa vez não vai ter fim Meu Deus, por favor olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha a tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Essa vez não vai ter fim Eu sei que você fez ela pra mim 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 Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que você fez ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Ela acha legal machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau, vem me pedindo perdão Ela chega, com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio, enlouquece de paixão Não tem jeito, quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço, sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou, a fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou, tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer, se manda e me deixa na mão Ela judia, acha legal, machucar o meu coração No outro dia, que cara de pau, vem me pedindo perdão Ela chega, com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio, enlouquece de paixão Não tem jeito, quando vejo já estou nos seus braços Tudo que ela quer eu faço, sou mesmo escravo do seu coração Tudo que ela quer você faz, sou mesmo escravo do seu coração Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Faz-me a vontade, vem me dar prazer Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E seu cheiro ainda estava no ar Foi embora Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo Pode até esnobar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Só de te ver Já ganhei a partida Me deu uma chance pra te conquistar Música Música Gosto do seu jeito de olhar pra mim Música Gosto do seu jeito de me abraçar Música Você tem um fogo que aquece Música 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 Gosto do seu jeito de me amar Música Somos a história Música 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 Gosto do seu jeito de olhar pra mim Música Gosto do seu jeito de me abraçar Música 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 Gosto quando estou com você Gosto quando estou com você Em nosso quarto Música Música E quando fazemos amor É um barato Música Gosto quando viajamos Curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a velha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar, a velha que ama a flor Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro, a cara a metade que se encontrou Entro no meu carro, saio meio desligado Atravesso o farol fechado, chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar, foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo, hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais, solida E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração A noite quando eu te procuro diz que está cansada De manhã não tem seu beijo ao sair de casa Entro no meu carro e saio meio desligado Atravesso o farol fechado, chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar, foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo, hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais, solida E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração